olhem minha gente hoje vamos fazer aqui uma calçada efeito é madeira só que eu a partir da premissa diferente agora tá eu usei aí como base o base coach pra quem não conhece o base coach tá ele é muitas vezes mais é com uma tecnologia diferente tá do ac3 ele está no campo das nanotecnologia que é aquela dificuldade freio estil freio onde precisa de realmente um produto que te dê um suporte diferente do que os convencionais da construção civil correto olha gente eu peguei passei o base coach varrique a vassoura esperei algumas horas quando já tava querendo secar peguei então essa tábua aí que é um pvc correto e eu risquei tudo as tábua de fora a fora igual vocês viram cada e cortando tá arriscando né já tinha pisado nessa calçada os clientes passaram cliente não foda rua né mas não faz mal não tá depois vão transformar tudo em arte aí agora que eu cortei assim comprido eu vou cortar atravessado medi na tábua medi lá confiei que né que tava meio churro tava meio esquadrejado em que eu fiz voltei ali na primeiro corte que eu fiz atravessado medi ali ó no meio do corte ali certo fui lá adiante e aí encostei no muro pra ficar mesmo em direção porque senão vai acontecer o que fica desalinhado as emendas uma madeira tem uma lógica né as emendas delas ó sempre igual agora sim agora eu coloquei exatamente igual agora vou atravessar essa tábua ali atravessei na primeira que eu fiz aqui correto e na última agora é um sim e um não um sim e um não porque a primeira era assim ó então é outra não isso sim ó lá vai ficar exatamente igual uma madeira depois já passei aí a brocha né que era trincha tipo uma vassoura e vou fazer essa calçada gente de efeito cedro porque o cedro não tem os nós tá o cedro tem que fazer diferenciação é nas cores então vou fazer o efeito cedro com ela essa é a primeira etapa que eu tô fazendo aí depois que eu fiz essa primeira etapa que eu tô cortando aí bom esse vídeo todo tá possivelmente amanhã então eu vou lá fazer a segunda parte da calçada que é lixar ela e passar o verniz de madeira para dar exatamente o efeito da madeira depois de passar o verniz de madeira eu vou passar então a resina para pedra em cima que seria para não passar a resina epóxi porque é caro e sabe o que é né então vamos vamos fazer bonito mas com um custo não tão alto tá no valor agregado não alto mas que fique muito bonito tá os sinais do sapatão lá vou tirar tá fica tranquilo tiro com o dedo ali depois nós damos um jeito vamos camuflado ali ó pula um pula outro e fora fora foi feito esse detalhe vai ficar muito top então joinha no canal gente tá aí eu não peço isso mas precisamos o canal precisa joinha se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais tá bom um abraço gente boa dá uma força no canal tchau tchau valeu galera